Eu ouvi falar do filme banido do Scooby-Doo, Scooby-Doo Project ou O Projeto Scooby-Doo É um filme de 16 minutos produzido em 1999 para uma maratona de Scooby-Doo no Cartoon Network Esse especial é uma paródia de The Blair Witch Project ou A Bruxa de Blair conhecido aqui no Brasil Então a premissa é parecida O Mistério S.A. foi me resolver um mistério que assombra uma floresta de Atlanta Vão acontecendo várias coisas estranhas Eles vão perdendo a sanidade e se assustando com coisas que vão acontecendo ou aparecendo Como o Scooby-Doo e no final fica subentendido que eles morreram Mas calma, no especial do Coyote e Papa Léguas O Fred confirma para o montar de Space Ghost que ele participou de uma paródia de A Bruxa de Blair Então sim, eles estão vivos Este especial nunca mais foi exibido no Cartoon Network Por ser considerado assustador demais para crianças Mas eles postaram o episódio no Youtube como parte do 30º aniversário do canal O PS3 das Filmsша Adiós! Música